Venha do canal, aqui quem fala é o Master Tech Games, vou estar trazendo um vídeo aqui falando sobre o famoso Galaxy S23, beleza? Antes disso, se inscreva no canal para vocês estarem recebendo o conteúdo e eu trazendo aqui para vocês, beleza? Então sim, bora com o vídeo. Ele vem com o famoso Snapdragon 8 em geração 2, com o GPU Adreno 740, sendo uma GPU bem rápida, uma CPU bem rápida para executar seus processos no segundo plano. Tem 8GB de RAM, que é um ótimo desempenho de memória RAM, tem 256GB de armazenamento para você armazenar sempre que quiser, uma memória infinita, bem dizer, para caber vários aplicativos, filmes e jogos. Então bora para a tela aqui, ele tem a famosa tela Dynamic AMOLED 2X, tendo resolução Full HD, densidade de mais 1.400 ppi, Gorilla Grass Victus 2, ele é bem compacto, tela de 6.4 ou 6.5 polegadas, beleza? Não sei a dimensão certa, vocês podem ver aí também. Ele tem uma câmera de 50 megapixels, a principal, de 10 megapixels, a tela objetiva de 3x, que é um zoom de 30x, e tem uma ultra grande angular, que é ultra wide, de 12 megapixels aí, e uma câmera de selfie de 12 também, sendo ótimas câmeras aí, tem modo noturno, tem várias opções aí de captura, é muito chique o celular mesmo, recomendo demais mesmo, tem uma bateria de 3.900 mAh, que pode ser um pouco bem básica aí mesmo, uma bateria que está quase presente aí do Moto E22 mesmo, bem básica, aí, mas durando bastante assim, assim dizendo, e tem um carregamento bem rápido aí de 25 watts aí, dependendo aí, dependendo aí de um fabricante, você tem que comprar aí a parte, beleza? E falando, ele tem IP68, NFC, vem com o novíssimo Android 3 aí, que é a mais recente, entre outras opções aí, como proximidade, giroscópio, acelerômetro, essas coisas, que vem nos smartphones Android aí. Ele é muito bom mesmo, recomendo demais aí que vocês comprem, tem um vídeo aí falando sobre smartphones e dicas Android aí no meu canal, na playlist, beleza? Só conferir aí o meu canal, beleza? Se vocês gostaram muito do conteúdo aí, deixa o seu likezão aí para estar apoiando o meu conteúdo, beleza? Valeu, falou e tchau!